Também não sou a favor de cortar o cafezinho, não. Mas quando se fala de realidade, eu te digo que é necessário, às vezes, cortar na pele. Quem tem um porquê supera todos os porquês? Quando você entender isso, você fala, peraí, então eu tô quebrado por escolha? Tô quebrado, desempregado e com uma filha pequena. Meu parceiro, primeiro você não tá quebrado. Segundo, você já colocou aqui que tem um porquê. Você colocou três cenários favoráveis aqui. Talvez você não interprete dessa maneira, tá? Mas eu preciso te mostrar o cenário real que você tem. Você escreveu em uma frase. Tô quebrado, desempregado e com uma filha pequena. Então deixa eu te apresentar. Olha pra você ver como é que nós conseguimos ver de maneira diferente uma mesma situação. Primeiro, quebrado você não está. Porque você escreveu isso com seus próprios dedos. Ou seja, você tá saudável, ciente do que você tá fazendo. Em um smartphone conectado à internet a essa hora da manhã. Então quebrado você já não tá. Você tem um celular que se você vender dá pra você começar agora. Esse é o primeiro cenário que você precisa entender. Você não tá quebrado. O segundo cenário. Você está desempregado. Ou seja, você tem tempo suficiente pra pensar no que fazer caso resolva vender o celular e usar esse dinheiro pra não apenas comprar outro celular depois, como sair do fundo que você acredita que está. Porque você não tá no fundo que você acredita. Tem gente que tá quebrada e que não tem nenhum celular pra ver essa live aqui, pra ouvir essa mensagem. Terceiro, você tem uma filha pequena. Ou seja, você tem um porquém. E jogador, quem tem um porquém supera todos os porquês. Quem tem um porquém supera todos os porquês. Faz o seguinte, irmão. Pega o celular que você fez nessa pergunta, que você colocou aí, estou quebrado, desempregado e tenho uma filha pequena. Pega esse celular hoje, vende esse celular. Pega o dinheiro que você vender esse celular e começa no seu ringue, seja ele qual for, vender água na prova, qualquer uma outra coisa. Depois, tenha comprometimento em cuidar do pouco. Ser fiel no pouco. No menor tempo possível, você vai conseguir não apenas sair desse fundo do poço, como comprar outro celular e voltar pra assistir e me agradecer porque eu te falei isso. Aí você me fala assim, ah, Rick, mas eu escutei outro dia que a gente não pode cortar o cafezinho, a gente não pode cortar, a gente tem que lutar pra ganhar mais. O jogador, ok. O cenário ideal seria sim não cortar o cafezinho, o cenário ideal seria sim não vender o celular, o cenário ideal seria sim não cortar na pele. A realidade é outra, jogador. A real? Também não sou a favor de cortar o cafezinho, não. Mas quando se fala de realidade, eu te digo que é necessário às vezes cortar na pele. Necessário. Não tem a ver com o ideal, tem a ver com o que dá pra fazer agora. Ou eu corto o café hoje e uso o dinheiro do café pra eu começar a vender água ou eu tomo o café hoje e amanhã não tem nem café e nem dinheiro e nem nada pra tentar mudar a minha realidade. É realidade, irmão. Isso aqui não é alguém discordando do conteúdo de alguém, não é isso. Até porque eu não gosto dessa parada. Isso aqui é alguém que fala de vida real de selva. Eu, esse cara que o mundo conhece hoje, ah, o Rick é foda! O Rick é pessoa... Tem nada de foda no Rick. Eu apenas aceitei a real e comecei a cortar na pele, cortar na pele, cortar na pele. Vendi meu armário, vendi minha cama, vendi meu gramofone, vendi minha coleção de dígitos, vendi tudo que eu tinha, que era pouco, mas eu vendi tudo pra conseguir sair do lugar que eu tava e caminhar por alguma direção. Então, se você tiver que vender seu... Cortar seu café ou vender seu celular, pensa duas vezes não, jogador. Que eu não acredito, não acredito na realidade de alguém que entra em uma live e escreve que tá passando dificuldade. Se a pessoa tá em uma live, ela escolheu passar dificuldade. Ela escolheu ter um celular pra assistir a live. E se você escolheu ter um smartphone, hoje dificilmente vai ter um smartphone aí de menos de mil, dois mil reais. Eu tô colocando bem embaixo, dificilmente. A média aí dos... dos... dos bem... ralézinho é dois mil, três mil e tem celular aí de quinze mil. Tem smartphone de quinze mil. Então não tem como você tá segurando um smartphone aí de dois, três mil na mão e escrever, tô quebrado. Não tem como. Você escolheu ter um smartphone. Você escolheu ter um smartphone. Quando você entender isso, você fala, peraí, então eu tô quebrado por escolha? Eu vou vender essa parada, eu pego essas três mil, começo, sei lá, a fazer uma outra coisa e depois eu vou me comprometer quando eu começar a fazer essa outra coisa que no tempo X determina tempo. Data, tem que datar, porque se você não datar, não adianta. No tempo X eu vou conseguir novamente, eu vou tá fora desse posto e ainda vou conseguir comprar outro smartphone desse. Funciona assim. Funciona assim. Você quer ir com os dois, mais dois pés na porta ainda? Vai num brechó, num topa tudo e vira pro cara e fala assim, lugar que vende coisa usada e que compra, compra e vende coisa. Você vira pro dono e fala, meu parceiro, é o seguinte, eu tô quebrado, mas eu parei lá em casa, eu raciocinei algumas coisas e o que que eu quero fazer? Eu quero começar a vender X produto hoje. Eu não tenho dinheiro, eu só tenho esse smartphone. Então eu vou te vender esse smartphone, mas eu tô tão determinado em comprar esse smartphone de volta, que eu vou te pedir pra segurar esse smartphone pra mim por 48 horas. Por 48 horas. Eu tô te vendendo ele por mil reais e eu te comprometo, inclusive, comprar ele na sua mão por mil e cem. Só pra você segurar ele pra mim por 48 horas. E aí depois, meu parceiro, com esses mil reais, você vai pra selva. Você vai pra selva com uma sede tão grande que você já tem um porquê, você já tem um propósito, é comprar novamente o seu smartphone. Você vai entrar na selva com uma sede tão grande de comprar esse smartphone que você, daí a 48 horas, você vai tá lá comprando o smartphone do cara e com dinheiro pra continuar o seu negócio. É nesse nível que você tem que ir pra selva. É nesse nível de pé na porta. Se você não for pra esse nível de pé na porta, jogador, perdeu. Você não perdeu pro cenário, pra isso, pra aquilo. Perdeu pra sua falta de objetivo, perdeu pra sua falta de clareza, a sua falta de um lugar pra chegar, perdeu porque tava simplesmente levando a vida de qualquer maneira a qualquer custo. Perde aquele que não tem um plano e um planejamento, meu compadre. Você perde todo dia que você não tem um plano e um planejamento, um plano e um planejamento, um plano e um planejamento. Então você tem que ter um planejamento, um plano e um planejamento pra alcançar essa parada. Escolhe aí, vá pra cima, somar você nessa parada. Somar você nessa parada. Pegou a visão? Tchau.